O que mais joga é o passo, porque a posição é esta, não é? O ganho está a picar, eu sou direito, mas não se não pica. O ganho está assim a picar, mas se a pancada vier por aqui, isto aqui, ela já lá vai, já se leva, mas se estiver aqui assim, nem que eu meto o pau por aqui, levo sempre, só, por exemplo, alguma coisa. O ganho está a picar, mas não se não pica. O ganho está a picar. O ganho está a picar, mas não se não pica. O ganho está a picar, mas não se não pica, mas não se não pica. Isso tem de ser do pé, que chama-se nisso, para o casqueiro, que mostra a casca, assim, às vezes, de um lado, aquilo é como um carvalho, aqui da nossa coisa, cortado pelo pé, cano nasce, aquilo nasce de ponta a ponta, aquilo não arrebenta as rodas. Agora, se o ovo velho corta a coisa, pronto, parte com facilidade. Mas nós utilizamos o lodo, porque o lodo não bériga, eu estou com uma vara de junho, ativo com uma vara de junho, com a madeira dobra e dá-me na cabeça. E embora eu defenda, eu defenda, mas ela vem pé, dá-me na cabeça, e o outro não, é até duro. Portanto, o pau de lodo é um tipo de árvore que, pronto, é rara, é rara no país. E então, para ela ser boa, e para que as varas saiam boas, não pode ser cortada por cima. Tem que ter as pontas em cima, as pontas em cima, como o castanheiro, portanto, a puxar por elas. E depois, a gente, oito dias na água, eu fiz-lhe aqui um furinho, quando durava com um prévio aqui, é para um, para eles não empenarem. Sim. E eu estava com o azeite. E depois? E deixava estar, o azeite é que escura. E quanto tempo é que eles ficavam no azeite? Ah, desculpa, o tempo que a gente quiser. Oito, principalmente oito dias, para você meter nem água, para o azeite, em água, e, enfim, o azeite para dentro, não é? Tanto as varas, o pau era cortado, e depois aquilo, não é a acerração, metiam umas cunhas, umas cunhas no topo do pau embaixo, metiam umas cunhas, por onde ele, portanto, relaxasse, era, portanto, depois as varas eram desfiadas, eram desfiadas com a serra, que era para não cortar os correres. O correr da vara é que mandava, por isso é que uma vara aguentava muito tempo. Agora, portanto, o lodo serve-se mais ou menos à altura de dois metros, para dar para todos, eu não só tenho metros e cento e dois, mas, para ser mais ou menos com o nariz, para o sol manobrar por baixo bem à vontade, e depois corta-se aos bocados, depois de seco, e manda-se a serrar, depois faz-se as tiras dos bocos. Isto até, há muito tempo que não tenho desmolhado. Não sei, mas, também dá uma, mas agora isto agora já não há. A gente vai até aqui, ali, marga tudo. Pois é. Um pão, que era bom, um pão, 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 Estes partilhos, aqui estamos agora, este é o que eu fiz aí. Este é o que eu vou ver, não é? Não, este amasse, um pão. Este amasse, assim, o outro bate-lhe aqui, amasse, um pão, mas está a vir ao sítio. É, claro, isto não pode para as vossas machoeirarem, que não... E aí então punho de pendurada a secar, nunca punho no chão nem nada, punho de pendurada em cima para uma coisa direitinha, portanto exputavam uma taxa assim em cima na ponta, no prédio, e eu estava com um fiinho para ela ficar sempre assim de pendurada, que nunca entortava. Aplausos 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 Eu quando era jovem, aqui a tradição, tanto aqui em FAFA eu to convencido, aqui em FAFA eu to convencido que se calhar para i90% dos homens seriam jovens. Nos e os outros grupos que existiam aqui em FAFA, pois éramos outros éramos quatro aqui em FAFA, quatro grupos eramos nós, portanto, era que a sociedade Era, portanto, o Nuno Alves e o Casbach, que era onde estava este tal Muleida, este tal Mestre, portanto, não era deixar cair. Eu comecei muito a me ouvir, 7, 8 anos, que não a lembro, e já quando era, portanto, a Spigadote, já a Spigadote, 10, 11, 12 anos, 13, muitas vezes no campo da bola ainda existia o João de Paulo, aqui de senhor já com certa idade, aqui em Faf, que ainda falei há um bocado no Sr. António do Senho, e no Sr. Serafim Trepa, Serafim Trepa de tantos celulares de São Martinho, que também tinha um filho que jogava mais ou menos, e tinha uma filha que jogava joia, a filha que jogava joia, portanto, a Maria do Carmo, era uma boa jogadora. E então ia só, mas joguei com ele algumas vezes lá. Nunca pegava aos pés do cinto, parece que colava aos pés no chão, e a gente andava de um lado e do outro, e ele só se defendia e fazia logo um ataque qualquer, uma ponta da vara instante. O homem andava, olha, sempre assim no metro, pá, nunca, nunca saía dali assim, está a perceber? Depois nós bem tentávamos um lado e do outro, o gajo era realmente um saber, tudo espetacular. Quando fôssemos lá atirar, já tínhamos o Paulo metido lá cá. E nós pronto, portanto, aprenderíamos aquilo, a gente até se assustava todo, não é? Quando nós lá vamos lá atirar, o homem defendia e fazia logo outro ataque. E aí Capitários Médicos Filho Filho José Para氣 que ia juntar-vos todos aqui em FAF. Era a senhora Fintripa, era a minha avó que era, portanto, o Bernardino da Cunha, o ser António do Santo, o ser José do Santo, o António Moleiro, o, portanto, o irmão dele, o ser José, o, portanto, o José Beixa do Zinho, o Rato do Zinho, olha, portanto, o José Nício, portanto, o José Nício também era outro grande jogador, portanto, o José Mecas, que foi também um grande jogador, que também foi nosso mestre, era um bocado violento, e eu sei que era bastante violento, era bastante violento. Portanto, o mestre dele chegou a ser, portanto, o nosso mestre José Leite, é que o José Leite, que era conhecido por, portanto, o mestre Queio, era o que dava aí aulas a eles todos. Para lá! Para cá! É que isso, hein, pois, quer? Pois elas são muito lindas, então não são lindas. Pois é, eu aqui sou outra vez. Ah, querido! Ah, querido! É ali, querido! É ali! Isso! Era só o que vésse! Portanto, os primeiros passos que eu dei a aprender a jogar de pau foi com o bicho com o meu avô de ser neto de um jogador de pau que era o meu avô, portanto, Bernardino, o Bernardino da Cunha. Era mais conhecido até por Bernardino Carteiro, porque o pai dele era Carteiro e ele ficou conhecido por Bernardino Carteiro. Aprendi com ele, aprendi com o senhor António Costa, que era um senhor que morava atrás da Igreja Matriz, num assento, e aprendi com o senhor António Moleiro, também, e aprendi com o senhor José Mecas, e o meu maior professor foi o senhor José Carlos e o senhor José Leite. E esse é que foi um dos meus professores verdadeiros. Aprendi todas as manhas, todas as artes que ele sabia jogar ao pau. Porque além de nos darmos treinos aqui em conjunto, andava-me particular na casa dele, onde ele me aplicava os golpes e eu era assim, o mestre, calma lá, pede-me um bocadinho, explique-me como é que fez isso. Eu tinha que o mandar parar logo, quando ele me aplicava um golpe qualquer, eu mandava-o parar e dizia, o mestre, parou, 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 parou porquê? Diga-me como é que fez isso. Ele então explicava-me devagar dele, e ele não dizia para eu fazê-lo, não é fácil dizer, ele só me explicava devagar dele, eu depois cá tinha que imaginar sozinho. Ele nunca me pôs ao apetite a cena dele. Nunca me pôs ao apetite aquilo que ele fez, eu fiz assim. Curioso. Nunca me pôs ao apetite aquilo que ele fazia. Eu é que tinha que aprender, às minhas custas, aquilo que ele fez. Está a perceber? Eu vinha então para casa, pegava depois numa vara e em casa tentava, ou contra um aiargo, ou contra isto, ou contra aquilo, fazia quase a mesma cena que ele estava a fazer comigo. Foi assim que eu aprendi muitos dos jogos e muitas menhas que o jogo de pau tem. Foi com ele. Para mim foi dos maiores mestres que eu tive. um homem pequenino, um homem pequenino mas muito ágil, com uma vara leveira, não tinha uma pancada muito forte, mas tinha portanto uma sabedoria e uma forma de entrar de um jogador que era difícil de ter mão nele. mas não era muito estendido, só que tinha uma agilidade a jogar o pau. Fantástico. Entendido quer dizer? Não era comprido? Não era comprido, quer dizer, era um homem curto, era um homem e ele era baixo, era curto, usava sempre a vara, como não disse, pela altura do peixe, para poder passar onde ele quisesse. Só que era, não adentrar a minha vida, um gajo muito comprido, meter-se com ele. Um gajo comprido é uma pessoa alta, também tem a vara mais alta, mas aquilo que ele sabia era o suficiente para se meter do gajo de qualquer um enxigal. Era mesmo, pronto, era um, por isso é que ele foi um grande mestre daquilo do jogo de pau do aqui do Faf. A 15 pés começamos a ensinar, acho eu, que foi por aí em 1970, por aí assim, 70 ou 71. Tanto a explicar, a jogar o pau, um rapaz que vive aqui perto, ele estava a explicar, e ele com a vara deu-me na maçada cara. O homem, para o treino, que estava na vara do meio, e o homem estava a explicar, e ele sem querer o outro. Pronto, fez um gesto qualquer, não foi a jogar nem nada, mas ele aventou a maçada cara, e o homem tomou aquilo mal, e deixou de vir, porque nunca tinha acontecido aquilo na vida, e ficou, e ficou um bocado chateado com aquilo, porque nós estávamos assim, todos a conversar, e ele nos deu quieto com a vara, e acabou por mudar, e foi o mesmo sangra assim na maçada cara, e o homem ficou horrorcido com isso. Depois andamos muito tempo sem, à vasca para avançarmos o mestre, e então fomos aqui a avançarmos esse mestre, portanto, os emecas, que era cantoneiro, e então, e então esse mestre chegou aqui, vinha aos treinos, vinhamos ao domingo de manhã, era bastante violento, num domingo, que já vinha um bocadinho com o borracho, num domingo de manhã, de certo tinha sido borrachado no sábado, e vinha um bocadinho com o borracho, e então, nós a jogámos num contra-jogo, todos nós, já vários colegas lhe tinham dado, tinham dado, e ele, e ele, pronto, era bastante violento, e por exemplo, esse tal Filipe, que o Luiz tinha dado duas vezes, aconteceu também comigo de lhe dar, mas éramos amigos, que eu ia com ele e vinha, e ele, chamou depois por mim para jogar, eu até nem queria jogar, porque vi que ele não estava em condições, acabei por lhe dar cabo da cabeça do dedo meidinho, num domingo qualquer que ele fez, portanto, traçou-se mal, traçou-se mal, estou a jogar com ele, traçou-se mal, traçou-se mal, e eu acabei por lhe arrebentar a cabeça do dedo contra a mão, e quando lhe arrebenta a cabeça do dedo contra a mão, eu disse assim ao seu José, para mim o jogo do Paulo acabou, quando eu digo acabou, e ele solta-me uma barada à cabeça, já nada fazia para ver, nem nada, estava mesmo assim, portanto descansado, eu só tenho tempo de fazer isto, já não tive tempo de me cobrir todas, só, estamos assim a falar ao seu José, você não tem condições, é melhor jogar mais o Paulo, acabou, para mim acabou o jogo do Paulo, então, quando acabei disse, eu laço para dar a barra e mandei uma barada à cabeça, só tenho tempo de fazer isto, ainda nunca sou, este dedo, este dedo tem que ser tanto lancetado, e este corte que aqui está, tem que ser depois lancetado, porque eu estou no chocó para cima, tenho que ir ao hospital para lancetar o dedo, certo? E a partir dali, nunca mais quisermos esse homem para, para jogar com nós, a jogar o Paulo. Então e depois? A parte, mas esse homem acabou, como mais jogou o Paulo. Não, e depois o que é que fizeram? Depois fomos nós que seguimos com o João do Paulo. Claro. Porque nós já sabíamos mais do que ele. Pois. Nós já sabíamos muito mais do que esse mestre. Pois. E esse mestre só criava a violência, percebe? Era, 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 nós estávamos a jogarem, e ainda um a tirarem com violência, pronto, e nós até ficamos... Sem controle? Sem controle nenhum, ficamos com um, enquanto o outro não, apresentava mais técnica do João do Paulo. O Keu, portanto o mestre Keu, apresentávamos a técnica do João do Paulo. Para nós aprendermos a arte do jogo do Paulo. E, portanto, o senhor José Mecas, era mais à base da violência, era pancada, prum, 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 que isso não é jogo do Paulo, isso é. Partivadas. Está a perceber? Isso é partivadas. Portanto, o jogar, a gente deve puxar uma vara quando deve, e quando não deve, se é mais, portanto, maleável para poder apresentar a técnica mais facilmente, não é? Não é puxar à toa, está a ver uma pessoa que esteja puxada à toa, outra rouba a la vara, melhor um quanto expliquei, a vara caiu no chão, partiu e depois. Depois de partir, a vara com o que é que se defende? Com nada. Não é? São coisas que, por vezes, é coisa. E nós então, na altura, depois mandamos-o embora, vimos que ele que não era, passamos mais uns tempinhos, ah, passamos então mais uns tempos e fomos buscar outra vez o nosso semestre, o José José Leite. E então esse semestre andou com nós, portanto, até morrer. Praticamente faleceu, portanto, ensinámos a jogar o pau, já com 88 anos. Faleceu de quê? Faleceu de quê? Portanto, doença normal. Uma doença normal. Era uma pessoa que, de manhã, comia um papo seco, que é um treco, e bobia um copo de vinho branco. O almoço dele, de manhã, era um treco, não tomava café nem nada. E um copo não era muito daqueles pequeninos, e mais era um homem baixinho, tinha um frazel azedo. O almoço dele era um treco seco, sem nada. E aquele copo de vinho branco lá ia para baixo, com um bocadinho de açúcar, que era para tirar, portanto, o acidez. E era o almoço daquele homem. Andava assim até o meio-dia, sempre. E também fui uma pessoa que morreu com aquela idade, sempre a praticar jerupal. São coisas emocionantes. O jogador é isto. Esta mão tem que estar aqui, sempre perto aqui do joelho, que é para estarmos longe. Porquê? Porque se mandar aqui assim às costas, se mandar por aqui, eu aqui estou mudo. Sai para mudar. Vai? Teve 여러분 que não desculpa. Obrigada. OK A manual de費 too. O que é isso? E quantos anos tem? 85 feitos, seja o dia 24 de junho. Estou-me na freguesia de Hugo do Conselho de Cancelos de Bastos, distrito de Braga. Com a idade mais ou menos de 9 e meio, 10 anos. É um senhor que esteve em Leiria e trouxe o jogo do pau para aqui. Depois, passado mais um ano ou dois, eram os mestres dele que o ensinaram em Leiria. Era o Caládio, o pai e o filho. A tradição da terra que mantém isto, e como realmente toda a região de Cabeceiras de Bastos, e FAF, porque até, realmente lá, em FAF, em Justiça de FAF, na antiguidade, por si só, em Justiça de FAF, porque realmente era o pau que mandava. Hoje, é claro, quando acabou, é claro, as armas de fogo acabaram com o jogo do pau, não é verdade? Isto mantemos por uma questão de curiosidade, porque para si já não tem valor nenhum de barrer-feiras, nem de bater em ninguém, nem fazer mal nenhum a alguém. É um desporto. Um desporto que na aldeia, que não tem outros jogos, se mantém, e continuará a manter, como digo, ainda talvez por bastante tempo. É um desporto. 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 Eu vou aqui, aqui naquela velha, aqui na velhinha, igual era, eu sou velho, e só se trouvamos aqui, é aqui dentro, se elas pegam, é aqui, é aqui no arrede, é no arrede, é no arrede, é no arrede. Era 30 lições a 10 a 300, e ele dava uma de borno ao fim, ao fim dava uma no jogo, de graça. Eram 30 lições? 30 lições. E cada uma tinha um assunto específico? Tinha, começávamos a saber pegar o pau, a saber como é que está de encarar, olhar para as revistas dos outros a ver onde a pebrada vem, e essas coisas todas. Foi aí que começávamos o jogo de pau. Juntava, éramos para aí uns 20, íamos a ser uma média de 20, 20 e tal, era outro dia. A lição era, durava bastante tempo, era até que o maior rudo ficasse a saber aquilo, senão outro dia tínhamos que o treinar a começar no mesmo e para que ele soubesse, não... Bem, não gostava, gostava de saber de ir adiante, não é? Mas ninguém do mais rudo não soubesse, meter bem o pau, um passo à retaguarda, um passo em frente, salto à retaguarda, salto em frente, segundo barramento, barramento em frente... Tínhamos que saber isto tudo. Porque tens tudo a coisa... Pois aí é como estava praticamente o jogo, de caras a caras. Mas sem isto não há jogo de caras a caras, é saber os movimentos todos e acabou. Quando diz os movimentos, é os passos e os ataques. Pois. E as defesas. E as defesas. Era muito leste, e os jogos do meio eram todos feitos por ele, ele é que se ligou os jogos do meio, e é conforme se devia fazer, e... Mas tinha muita angelidade, ele... De ré da cu, se viesse a correr de ré da cu, dava o salto e ficava do outro lado, e ficava na vara e dava para o outro lado. Aquela parede que você vai lá ver, pulou de costas muitas vezes. Diz-se que se matou. Suicidou-se. O filho. O pai, não sei como é que foi a morte dele. O filho, que me devia muito dinheiro, um, que fui eu também. Fiquei a... Escrevi-lhe para dar uma carta para me responder e da família dele, que disseram-me que ele se tinha matado. E ele era de onde? Onde é que escreveu a carta? Escrevia para lá para baixo, porque ele foi preso. Para fazer dinheiro falso. Ah é? Fazia dinheiro falso e foi preso. E depois ele disse mesmo para mim, aqui na loja, se um dia tornasse a ser preso, que se matava. E matou. Depois ele foi daqui para lá, não tinha dinheiro. Ele era um bebo, não tinha dinheiro. A vida dela era... era ensinar a... Não sabia fazer mais nada. Era professor de jogo de palma. Era, era. Calado fez aqui uma festa. Aqui uma festa. Era uma festa aqui que era para receber dinheiro para... Dizia-lhe que era para pagar a mim e a alguns que ele devia só me. Mas o que é isso? O que é isso uma festa, mestre? A festa é fazer uma demonstração do jogo de pau. Sim. Juntava o pessoal e cobrava 5x a cada um. Para entrar? Para entrar. Ah. E fez isso até numa... numa casa que pertencia ao avô da minha mulher. É, mas... Na altura que ele entrou. Que entrou. E o dinheiro era para ele. O dinheiro da festa. O dinheiro era para o acabado. O Adelino Arroz chegou, desafiou... Ah. Desafiou. Desafiou. Desafiou e vinte a lavar. Nós, os alunos, caímos nele. Eu não caí, mas os outros caíram nele. E queriam-lhe bater. O avô da minha mulher tirou por uma outra porta e levou-o embora. E mandou-o embora para vir a voa e lá foi. Aí veio desafiá-lo. Deu. Mas depois, o Braz também foi... Jogava ao pau e era muito influente do Adelino Arroz. Porque... Era um influente dele e... E trouxe-o para baixo depois, mais tarde, uns dias mais tarde. E começou-o a dar aulas a nós também. No combate. De jogo mesmo, não sabia nada. Era só de combate. Carro a carro. Era um gajo que era... Mais ou menos da linha... Mais grossa do que eu. Mas, à altura, arregulava. Eu tenho menos de 72. Ele andava por aí. Não tinha mais de um metro de 74. Mas, ele matia-se debaixo dos outros. E era preciso que eu usá-lo com ele. Eu metia-se debaixo dos outros e picava os outros logo. Era? Era. Foi muito... Não bagudava-se muito. Juntou para aí uma turma dele que ele deu umas luzes para aí. E para a feira do São Miguel e muitas-feiras. Mas, principalmente, o São Miguel. Aquilo é que ele tiver sólido e já sabe. Ou tinha que fugir de lá ou ele já sabe. Batir. Dizem. O mestre Barroso tinha as luzes de um cigano. De um cigano? Sim. O cigano foi que me deu as luzes ao lendo-arroz. O calado não se sabe, mas... O arroz morreu cá. A minha mãe era aqui deste lugar de Vilaboa próximo. É um quilómetro. Sim. É natural dali. Dizem que foi reformado. Para ali foi quando começou a jogar o pau que era até aí. Então, pavas lá em baixo. Nós nunca soubemos. Ou porque é que nos disseste que se viveu da pastorice. É. Que era uma pessoa... Os pastores que usavam o pau para se liberar do lobo. Que era mais fácil e encostasse a ele quando era preciso e tal. É isso ou não é? Não sei. Para se defenderem dos animais. Não houve merda nenhuma que nos explicassem o que era isso. Apresentei a junta. Estive lá 23 anos. Apresentei a junta e fiz a associação. Porque senão não havia dinheiro, mas animaram-me a dizer, bem, faz uma associação e pode se tirar algum dinheiro. E eu então fundei a associação e daí começou outra vez o jogo do pau. Como é que chama a associação? A Associação Desportiva e Cultural de São João Batista Ducos. Havia fazendas no monta, resbanho de fazenda. Puxava-se o pau e a gente começava logo de pequeno no monta a treinar. Bem cá já... chegava aquele, aquele, outro e já se treinava e começava-se a treinar na Serra, no Monte, havia muitas fazendas, havia muita gente e já se começava a treinar no Monte, já a gente se puxava para o Monte, e depois daí havia essa tradição, havia esses mestres. Tens feito isto uma coreografia e dança, isto é esgrima, isto é esgrima, isto é um horror, o remírio, mas antigamente havia essas tradições, devido às festas, temos uma festa aqui, aqui, logo ali na extrema, aqui no Deidardo, aqui a Cabeceiras e nós, nós sempre três dias de velho, com três, com seis, e depois havia outra festa cá aqui em cima, chamamos-nos dos filhos, e eles vinham demais, vinham ali, já vinham preparados, aqui era uma festa, se não houvesse ali porrada com força, ali as bocheiradas, já não era festa, aquilo era uma tradição, era tirar o malhão e jogar o... Era tirar o chito, chamamos-nos, sabe, tirava o chito mal jovem, que era mais jovem, e jogava-lhe o pau, aquilo era ali a bocheirar, até o momento de se estar da cabeça para fora, aquilo era... Puxador é... É de um para um. É de um para um. Diz a senhora, és valente puxar cá o pau para mim, porque quando é jogador é em grupo, é como uma equipa de futebol, não é? É um jogo. É um jogo de todos. Está querendo ter o motor aí? É turbo, atuou. Chega ao pé dele, senão fica-te aí, homem. O Malêsbonil ou do o o o no? Há! Isso não dá para jogar devagar! Para mim não dá. Que idade tem o seu domingo? 55, vou fazer 56 agora. Quando só havia o pau, as pessoas eram o que melhor puxasse. O que puxasse melhor o pau era o mais teso lá da frente. O fracolito à frente e os bonitos que era para trás, que era mais bonitos. Mas isso já é do efeito da pessoa. Isto é a mesma coisa com aquele homem que discute, discute, discute raramente com o pau. Mas quando há um homem que fala, ah, livre-te de compreender. Não há dois homens que não falam. Vi uma ocasião para o Manuel Gonçalo. Ali havia os donos na pateira, meteu-nos para o pau. Ah, carvalheira, caralho. Ah, caralho. E o carvalheira não foi capaz de chegar. É um joão garajão. É um joão garajão, lincariado. Um lincarado. Um lincarado. Ladiado é para 10 ou 12. É uma criografia também. Há um arrode e vêm um bão ou meio, ou dois. Para um enquadro e nos empurra o дух. Para cada um lincarado quer? De um preté para dois. Que nós fazemos aqui. E isso já é mais problema. É por calhar, é sempre daqui para a frente, para trás não dói nada, não é lixo, sou daqui para a frente, mas daqui para trás não, só encosto. Pessoal Domingos tem o jogo do pau no sangue, já estão a tremer, já estão a pôr tudo, é sério? Mas está a tremer de quê? De nervos, depois começam a jogar e descontrolam-me. O senhor está assim, eu tenho que estar assim, ele muda de puxar, eu tenho que mudar por este lado daqui. As sugições da coisa. Amor, não vamos por nós, mas vamos por baixo. Pá, não vamos por aqui. O jogo do pau, tem que ter técnicas, sim senhora, mas acima de tudo tem que ter olhinhos e perlinhas porque é como aos jogadores de bola, se forem coxos não tem nada. Um abraçado por um defesa que tem a andar. Para onde é que tens a andar? Andar um pau, vamos andar a perna e jogar um pau. E olhinho, olhinho. E olhinho. E daí? E não tem medo ao pau? E daí? E não tem medo ao pau o outro. Vais passar um centímetro, mas eu vou ficar melhor. Eu, ao revés, ele tinha tirado-me cigarro na boca. É como você disse. Como é que foi essa? É como você disse que ele tinha tirado-me cigarro na boca. É como você disse que ele tinha tirado-me cigarro no canel. Ou pau. Muito pau. É assim. É assim. E depois, quando quer? A portiga dele é mais do que é, rapaz. Mas já começou a chegar para a beira dele. Eu canso. Eu canso. A má-feira de praça. Ah, não estou a chegar para a beira dele. É. Agora isto... Isto há muitas maneiras de... Isto há muitas maneiras de... Eu sou Domingos. Domingos Barroso Carvalho. E a irmão? Irmão do... José de Carvalho. José de Carvalho. É. É... Éramos... uns poucos irmãos e eles... Eu tinha oito irmãos que é que andaram a aprender. Eles andavam por fora. Só apreciavam. Mas... Também... Para viajar mesmo com tecas, não é? Claro. Que é nunca... Nunca entrei na... Mas eles tinham aí, pronto... Antigamente havia aí... Os mestres que era... Aqui de... Aqui debaixo... Que tomavam o Barroso. E eu aprendo o Calado. Depois... Que eram os mestres dos outros povos daqui. Desta cidade. E eles aprenderam... Andaram a aprender aqui... Muita malta daqui... Andaram a aprender com esses... Com esses dois mestres. E o seu irmão também aprendeu com eles? Também aprendeu com esses. E eu... Este é o meu irmão que também... Mais velho do que ele... Dois anos. Já... Também já apareci. E... E... Então... Agora mais tarde... Ele resolveu... Ajeitar uma equipa e... Começar a treinar aí... Esta repeteada nova e tal. E fio a terem uma... Uma boa equipa. De adultos. Como era este. E mais como este. Que é... Cada um... Para aquilo... Para aquilo lá... Para fora... Exato. Bom... Tratamos a vida deles... Perdeu-se... Perdeu-se... Quer dizer... Foi espalhando... Lá ficava um ou outro... Mas... E até uma partida... E... Ele faleceu... Mas ainda a treinar... Muita malta... Muita malta... Muita rapaziada... E depois mais tarde... Faleceu... Um rapaz... Os rapazes que andavam com eles... Que é o Semanela... Os mais... Que para aí... Ainda estão... Que tomaram conta... Fizeram depois... Um... Um... Tomaram conta da equipa... E está aí agora... A treinar uns rapazinhos... Um rapaz outro... E agora... Já vai a ter uma equipa... Um rapazinho... É... Era a tradição da terra... E um rapaz... Tinha-se frio... Não é? Mesmo... Tudo... Tudo bem pequeno... É... Sim... É... Vinhos era muito chegado... Ao seu irmão... Sim... Muitos... Era muito chegado... Muitos... Era muito chegado... Muitos... Muitos... É... Muitos... 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 A trás nunca se vai... É... É... É perigoso... É... Nunca haver interesse... Interesse... Das pessoas... Para poder levar... Isto a sede... E levar-na-avante... Que é... Que é... É... É mau... E é... Pronto... Tristes. 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 Só coisas tristes, sabes? Olha, é muito bom. Até para as ginásticas de uma pessoa, para o desenvolvimento e para tudo. Era a coisa mais maravilhosa que havia. A tradição, a tradição está tudo para morrer. Tem todo um beijo. Principalmente aqui na nossa região, cada vez menos pessoas, cada vez a população mais envelhecida. Alguma coisa que aí há é para fora de vista. Não é nada seguro para durar, para praticar. Nada. Ninguém passando cartão, dando-lhe as trocas. Pega lá, por este ano e para o ano recebe tanto ou menos. Isto é para acabar. É bom. É muito bom para quando vem o Portugal no coração, ou não sei o quê. Olha outros eventos aí dentro. Precisa de um jogo de pau, e temos mais reis, e temos lavadeira no rio, e outro no tanque, e um caneco. Mas o que dá vida ao país, e aos pequenos centros não é isso. O que dá vida aos pequenos, ao mundo rural é o dia, o quotidiano. Não houve festas, de fim de semana, festas anuais. Feliz que se vive. Como é que tem sido? Agora em frente o pessoal saiu daqui muito, não há ninguém. Até garotos só tenho o meu neto. O seu neto está a prender? Está a prender. Do resto eu não tenho mais ninguém. Mais ninguém porque o pessoal saiu. E que idade tens no neto? Treze anos. Treze. Nós somos o Gorantaneia. Portanto estamos no fundo do mar, e viemos lá para aí e voltamos. A brigando do jogo de pau, é o desporto principal para mim. Nem bola, nem nada. A bola é só a pontapé na bola e tal. Do resto do outro não. O jogo de pau, a sua defensa está que se é de um lado, anda para outro. É um desenvolvimento que é enorme. Nós que andamos no jogo de pau, e não vimos um futuro para isto seguir. Há aí uns jovens, a aprender e estamos bastante jovens. Mas se eles também não viram um apoio, portanto, cultural, acaba de desistir. Pronto, não. E que é a pele. É uma terça parte que há do pessoal. Que havia... Vai fugindo, vai fugindo, vai fugindo. Os velhos vão. Só se vê velhos. Os velhos vão. 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 Qual é o seu desejo para o jogo do pau no futuro? Se pudesse ter um desejo? É que isto nunca mais acabaste. É que nunca mais acabaste. Porque eu adoro o jogo do pau. Adorava. Senão também ainda não andava hoje à frente. E bem me lixado tem. Porque tenho perdido muito dinheiro. Você nem imagina a história do jogo do pau. O nosso país, a partir do momento que era pequeno e o centraram no litoral, ainda que fizeram muito mais pequeno... É verdade. A partir daí... Estragaram. Estragaram. Da minha maneira de ver, acho que sim. Acho que cada vez ficaram mais bolas. É? Não é? O país já não era grande. Ainda o fizeram mais pequeno. Até agora ainda o tiraram mais de... Ficaram por aí com a terça parte ou assim. Isto é duro. 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 É? Não é? Eu amo. Eu amo. E o ele não é aqui. Amém. Tchau. Eu amo. Eu amo. Amém. Amém.